Boa noite, galerinha! Tudo bem? Já estava com saudade aqui do canal, das nossas discussões literárias. Hoje vim aqui rapidinho, meio que de improviso, fazer aqui esse vídeo a pedido da nossa colaboradora aí do canal, Joiciane Rodrigues. Joiciane pediu para que a gente lesse e discutisse aqui o micro-conto da página 113, que se chama Alguém que Passa. Vamos lá, esse sem sombra de dúvidas é um dos micro-contos nos quais a gente não consegue perceber a priori a intertextualidade. Então a gente vai meio que buscar indícios aqui para que a gente possa fazer uma interpretação que, quem sabe, é possível e que faça jus ao excelente micro-conto aqui da Marina Colassante. Bom, vamos ler e depois fazer aí as possíveis interpretações. Então, Alguém que Passa. Mas chegando à praça, se embate com um sujeito, aproximadamente da sua altura, que veste a mesma sobrecasaca lilás que ele havia escolhido aquela manhã, com tanto cuidado no seu armário. Desta vez não ri. Uma ponta de angústia o impede. Será preciso gastar muito tempo antes que saia de novo. Mais de uma vez esteve pronto, a mão na maçaneta, para acabar renunciando no último momento. Mas afinal, disse a si mesmo que nada de verdadeiramente importante havia acontecido. Coincidências ocorrem. É sua mente de homem solitário que o leva a imaginar coisas inexistentes. Começou a ficar entregado, aparecendo aí pessoas vestidas da mesma maneira que ele. Sai, porém, mal botou os pés na rua, vê, virando a esquina, um tipo que se aproxima. As botas, as calças, a camisa que aflora por baixo do paletor, tudo é idêntico a cada peça que ele está vestindo. Abaixa rapidamente o rosto para não ver mais nada. Retrocede quase de costas. Entra no portão. Sobe as escadas correntes. Se tranca em casa. Ouve seu hálito galgando a garganta com o chiado. Passa a mão na testa. Está molhada e gélida. Então ele começa a ficar preocupado com essas coincidências, com essas insistências. Demorará-se a acalmar. Mas com a calma que chega progressivamente como a água que sobe, chega-lhe também uma decisão. Não sairá mais de casa. Os dias se vão sem que traia sua promessa. Aproxima-se às vezes da janela, busca o céu, o ar, mas não ouse olhar para baixo. Com medo de ver alguém usando algo seu. Quem sabe seu próprio rosto. Se por erro ou por fluir involuntário do desejo, deixa de deslizar o olhar aflorando apenas as pessoas que passam. Basta uma cor familiar, um ondear que lhe lembre o da sua própria capa para fazê-lo sobressaltar. Entretanto, acabando o verão, acabando o outono, e com a chegada do frio que esvazia as ruas retendo as pessoas na proteção dos seus quatro paredes, acaba se convencendo de que sim, certamente escapara do perigo. Está justamente sorrindo para si mesmo, congratulando-se por esse pensamento e essa vitória, quando ouve, altos e compassados, os golpes de alguém que bate a porta. Bom, vamos tentar interpretar. Esse, de fato, é um micro-conto bem labiríntico. A intertextualidade não aparece logo de cara, não é dada. Como, por exemplo, nos contos de história da arte, que você tem os nomes específicos do pintor, ou, então, o nome de um quadro, a gente não acha uma intertextualidade tão fácil, tão acessível nesse micro-conto. Mas vamos lá, vamos tentar aqui. Bom, alguém que passa. E esse alguém que passa é parecido, se veste de forma parecida com ele mesmo. Tem roupas idênticas com ele mesmo. Então, se esse alguém aí, ele está indefinido, é isso? Assim como ele mesmo é alguém, ou seja, mais um alguém, mais uma pessoa comum, uma pessoa ordinária no meio das multidões. Bom, a intertextualidade que não está construída de maneira explícita, porém, ela nos parece familiar. Ah, estou trabalhando com indícios, tá? Eu não posso, só se eu perguntasse diretamente para a própria Marina Colassante. Mas acredito que, pelos indícios, ela está construindo uma intertextualidade com o autor consagrado da literatura de língua portuguesa, o português José Saramago, que tem um livro famoso, que inclusive virou filme, que se chama O Homem Duplicado. Nesse livro, José Saramago vai falar da questão da identidade em tempos de globalização e massificação de culturas, costumes, hábitos, vestimentas. Então, vamos pensar aqui no seguinte, né? A globalização fez com que o mundo parecesse um lugar mais igual, mais comum. As pessoas comem comidas de todas as partes do mundo. Então, por exemplo, a gente vê aí a inserção de comida japonesa no Brasil, comida brasileira no restante do mundo, né? Mas se ambientalizando com a própria culinária local, né? Claro que a nossa comida japonesa não é japonesa, né? Enfim, tem traços, mas não é, né? Se abrasileirou, enfim, né? Houve todas essas hiperizações aí do mundo multicultural e dessa questão aí da globalização. Porém, a cultura tende a se homogeneizar. Então, olha que interessante, né? As roupas que ele vê nas pessoas são as roupas que a gente compra. A gente hoje não tem um padrão de roupa marcando a questão do único, né? Ninguém não, né? Mas as pessoas comuns, singulares, esses alguéns aqui do título do microconto, né? Todos nós, homens ordinários, comuns, nos vestimos com roupas da cultura massificada. Então, nossas roupas são todas parecidas, são todas praticamente iguais, né? Todo mundo usa jeans no mundo inteiro, né? Há um padrão, há uma padronização. E essa padronização diminui a singularidade, a identidade, né? A nossa identidade global é uma identidade homogenizada, massificada, né? Então, esse confronto entre o indivíduo... E olha que interessante, nós vivemos no ápice da sociedade individualista, né? Que cria a noção do individualismo. E, ao mesmo tempo, o ápice da sociedade homogenizada, na qual o homem é cada vez mais igual aos demais homens. Um homem é cada vez mais um alguém, qualquer alguém, qualquer um. É, cada vez mais nós somos ordinários. Nós perdemos as nossas identidades, as nossas singularidades. E é justamente essa temática do José Saramago no Homem Duplicado. Então, vejam aí, tenham acesso ao livro do Saramago, tenham acesso também ao filme, né? E pensem nessas discussões possíveis aí, essa interpretação possível, não única, tá? Não estou querendo aqui dar a interpretação única, até porque jamais teria essa pretensão, né? Então, esse paradoxo da nossa sociedade global, da nossa sociedade individualista, que, ao mesmo tempo, ela cria um individualismo. O individualismo que está ligado aqui no conto, né? Que ele mesmo, o homem aí, que fica incomodado, né? Encontrar pessoas vestidas de maneira parecida, né? E até com rosto parecido aos seus, né? Então, que os padrões estéticos são os mesmos, né? Os meninos cortam o cabelo de maneira igual ao Neymar, ao Cristiano Ronaldo, e isso vira uma padronização global, né? Os meninos se vestem, né? Com camisas de time de futebol. Então, é um padrão aí, né? Um padrão de normalidade, normatização, né? E a solidão também é uma questão da nossa sociedade atual, que existe aí um outro paradoxo, né? Nunca vivemos numa sociedade com capacidade de comunicação tão grande, por exemplo, as redes sociais, os aplicativos, porém, é uma sociedade em que as pessoas estejam submetidas a tamanha solidão, né? E outra coisa que está também aí, premente, no micro-conto, né? A questão do contato, o medo do contato. Ele tem medo, né? De ter contato com essas pessoas que são parecidas com ele, né? Então, assim, o medo do toque, né? Do contato, da aproximação, com pessoas que, inclusive, que são parecidas com ele mesmo, né? Então, ele tem o medo de ser contactado, de entrar em contato com pessoas que são exatamente como ele mesmo, né? Como alguém como ele, né? E não é nada pior do que ter contato com alguém que parece consigo mesmo. Bom, e no final do micro-conto, né? Alguém vai bater a porta dele. Será que é alguém parecido com ele? Certamente, né, gente? Bom, espero que tenha dado aí alguns indícios para a interpretação desse micro-conto, que, sem sombra de dúvida, como reconheço desde o início, é um dos mais herméticos, um dos mais labirínticos, e só poderíamos, assim, ter certeza do que se trata, e certeza dessa intertextualidade aí que eu supus, né? Que eu fiz essa suposição, perguntando para a própria Marina, né? Mas os autores, eles não gostam muito de explicar, né? De explicar-se, até porque deixar em aberto é sempre melhor, né? É isso, gente? Bom, boa noite. Ó, espero que você tenha gostado, tá? Da interpretação aí que eu fiz, e que tenha, com certeza, contribuído para você. Um grande abraço, gente. Quem tiver mais dúvida, pode colocar aqui, e sempre responderei dentro do possível, né? Porque a gente tem uma vida corrida, né? Trabalhando muito. Então é isso, galerinha. Boa noite aí, e vamos nos preparar, cada vez mais ler aí para os vestibulares e para a vida. Tchau, tchau.